Vamos falar com o aquário agora. A carta de aquário é a carta da força, então é uma semana que traz muita vontade, muito desejo. Aquarianas e aquarianos vão estar com desejo a tudo, só cuidado com excessos, porque vocês vão querer do doce ao salgado, da tranquilidade à paz, do amor ao romance, então vai ser uma semana altíssima aquário. Então aquário vai estar aí na semana boa. Para quem convive com os aquarianos e aquarianas, vai ser show de bola, aproveita. Vai estar numa intensidade, tudo a flor da pele. Vai, é muito tudo a flor da pele. É uma semana que eles vão estar querendo tudo. Então quer dizer, e uma coisa, não tem riscos, tá? Agora lógico, sem excessos, principalmente... Moderação. Moderação, né? Mas não tem riscos, é uma semana boa, protegida. Feliz semana para você de aquário, então.